Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Miriam Disfarce pergunta por que Moisés está sozinho na vila dos hebreus. Enotimiri percebe o sumiço do filho e entra em desespero. Rancê suborna os oficiais e consegue sair do palácio para procurar por Moisés. Enotimiri pede a Seti que mande os oficiais atrás de Moisés. Seti diz que Moisés foi um erro e que sua vontade é que ele continue desaparecido, deixando-a revoltada. Miriam se oferece para levar Moisés até Arão, mas Rancês o encontra e diz que ele deve voltar para o palácio. Moisés diz querer saber por que sua mãe o abandonou e Miriam mantém o segredo sobre o que sabe. Joquebede vê Moisés indo embora com Rancês e fica emocionada. Seti se irrita com as provocações de Enotimiri e diz que irá se livrar de Moisés assim que ele vacilar. Enotimiri vê Moisés retornar ao palácio e o abraça muito emocionada. Ela conta que ele é uma dádiva que lhe foi trazida pelo Nilo e Moisés pede a mãe que não minta mais para ele. Os anos passam e Moisés se torna um homem de 30 anos, bonito e bastante corajoso. Moisés e Rancês saem vitoriosos durante guerra contra soldados e titas e comemoram. Rancês flerta com Nefertari, que fica sem jeito. Enotimiri, Tuia e Nefertari saudam os dois pela vitória em um banquete. Joquebede dá de comer aos netos Nadabe, Abel e Eleazar, filhos de Arão e Eliseba. Não se enche de felicidade ao ouvir de Amália que ela está grávida. Caroma, serva de Nefertari, se derrete ao falar do oficial Ikeni. Moisés ensaia uma declaração de amor a Nefertari. Rancês o interrompe e diz que está apaixonado por Nefertari, deixando Moisés em um impasse. E o net flagra dizer bem que aos beijos com uma dançarina. Ela fica furiosa e decide vingar-se, revelando-a no timir e a traição do marido. Moisés diz a Rancês que ama Nefertari e que deseja ficar com ela. Rancês cede e diz a Moisés que ele deve se declarar. Nefertari procura por Moisés e diz que sempre o amou. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho